Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vocês não sabem mesmo quando parar, né? É o fim, rapazinho. Renda-se! Ah, é mesmo? É mais provável que nos vejamos no inferno Ilha Y Novo Master, dá um salve no Master Fala, Garela Novamente, novamente, novamente Novamente Colocou um repetidor aqui, né? Pra quando a gente vier começar a fazer de novo Tá chato já, tio Pelo amor A última a gente conseguiu chegar até no final Aí a tela travou Ah, não, mano Você só pode estar brincadeira comigo, meu parceiro Eu imagino como é que deve ser gravar um filme Né? Gravar um filme é foda Deve ser foda pra caralho, tio Essa é a minha faca nessas minas aqui, tá ligado? Porque eu já tô bolado Tô nervoso agora Também tô bolado aqui Olha o Gortucho Olha! Olha a sola da bota aqui Olha a maçãzinha Deixa essa outra aí pra nós E a outra aqui Ah, maldita Panca Não tá batendo em uma A outra vem Isso, tô conseguindo aqui Tô pegando o alto Tem que ficar perto, Zé Ficar pegando de balão Tô fazendo isso com a outra aqui Tô tomando muito pouco dano Eita Aí Essa aqui já foi E Vai dar uma cabeçada Vai dar uma cabeçada Vai dar uma cabeçada nele Pega o frango lá, ó Vai dar uma cabeçada nele Vamos 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 entrar aqui nos portões de Zeus Tá ligado? Tal do cara do trovão Vão entrar no Zeus Vão entrar no Zeus E lá vamos nós Vamos pegar aqui E macetar o rei do crime Então nós é desses O rei do crime Olha o Joey aqui, ó Joey Higashi Sanear ele na porrada também Porque ele é otário Pega ele no balão Pega ele no balão Pega ele no balão Pega ele no balão Pega ele no laço No laço de cavalo Cadê os personagens? Toma Olha Eita Ai Maravilha Nossa Olha o maluco com a espada Vai te dar muito dano, hein Olha Que maldito, mano O cara arremessou a espada, velho Então galera, eu tava falando no primeiro vídeo Pega esse crime aqui Ai Tava falando da primeira vez que eu tava gravando esse vídeo aqui Na segunda, né Que A gente tava jogando de O Nubmar tinha pegado O Axel do Street of Rage 1 E bateu uma nostalgia muito foda Porque O especial dele É chamar os policiais Do primeiro jogo No carro Então ver aquela cena É muito foda, tio É a mesma coisa Tipo Você sai desse jogo aqui Parece que você voltou a jogar o primeiro jogo Na hora que você Dá o especial do Axel, mano É muito foda Na moral É muito foda Então é repio Na hora Suar de macho Com o sujo de azoteiro Suar de macho nos olhos Suar de macho nos olhos Suar de macho nos olhos Pega 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 Foda Que merda É um corno Nossa, agora fodeu Nossa, eu achei uma rapaz com isso aqui Pega eles no cantinho aqui e aí e aí e aí olha isso tem aí tem que um estilo que tem um ano com o nike isso aqui é oi é oi 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 ae vai morrer oi a baleia vamos destruir esses malditos lá ouvido lá em cima pega logo ai 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 vou morrer aaa eu morri nossa eles me deu um choro ultimo na hora que eu morrer um Caraca caramba nossa que bagulho diskici deixa eu pegar já era A água bola olha que oi 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 ali é falta E aí a agulha tá louco manê eu vou cagar a chefe chefa lá e no seu caso aqui não deixa eu usar seus dois super lá vamos prender ela no canto aqui boa E aí E aí E aí E aí a maravilha é uma delícia bater nos companheiros olha você ganhou vida lá E aí ó oito mil é isso que delícia e o ó E aí e vem cá maldita E aí e lá vai do outro lado E aí e vagabundo e olha massa ela correu correr aí vai correr é é uma garanha vamos lá vamos chegar ali na próxima fase você pega o dinheiro todo em pegar o dinheiro todo e aqui nós é de pega aí ó maçãzinha do amor e agora é a hora a gente e aí a garrafão e eu te deixar de cair na outra para comprar o nosso é mais um tiquinho de negócio você ganha a outra vida nós de rocha ficar mais escargo e aí 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 tem que pegar esse pior escamar ela no canto também porque ela é muito chata e aí 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 oi e aí oi ele deu um balão aqui tio tem que dar embaixo Tem sonho! Pega! 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 Nós dois tomou e morreu juntos. É bom que a gente sabe que tem um pouquinho de vida ali ainda. Mas podia ter como ele acertar ela, eu tinha que querer. Ah, deu sonho. Aí, tá pra morrer. Ai! Esse cara é muito chato. Olha aí, Zé. Ele vê a gente indo e limita o nosso movimento. Tem a maçã ali e tem o frango aí. Tenta descer pra... Ui, olha lá! Quem morreu foi... Ah, foi ele que morreu. Deixa eu pegar tudo aqui, ó. Olha o maçãzinho aqui. Isso, uma porra! Eita! É bom que tem o frango lá embaixo. Pega lá! Ai! Preciso deixar. Tome! Receba! É um momento de muita concentração. Fica até... Fica até com silêncio aqui. Não sei nem falar na gameplay. Sai, corte! Sai, corte! Sai! Nossa! Caraca, mané! Tomei até umas horas. Eita! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Morrer! Economiza no isso não! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer, não! Chega na vida zero, mas mata! Isso! Ah! Paga pau! Caraca! Caraca, mané! Cinquenta vezes pra gravar um vídeo, mano! Nossa! E passar apertado ainda! Nossa! Nem sei se vai ficar boa a gravação também! Nossa! Por causa do som, mano! Mas a gente vai ver isso aí agora! Bem Zered! Caraca, mané! Foi chato, hein? Chato! É isso aí! Caraca, mané! Então, galera! Quem sabe foi do ouvir! Pois é! Então, galera! Esse foi o vídeo de hoje! Finalizando a nossa série aí! Espero que vocês tenham gostado! Curte! Compartilha! Se inscreve! Valeu e tchau, tchau!